Olá, Pré, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão em casa? Estão se cuidando, utilizando álcool em gel, lavando bem as mãozinhas? Uma coisa importante que a tia Lu quer saber, quem é que está entrando lá no canal para assistir as vídeo-aulinhas da tia Lu? Muito bem, não pode deixar de entrar lá para assistir as aulinhas, né? Outro recadinho importante, quem é em casa que já está escrevendo o nome com a letrinha escrita que a tia Lu tem ensinado para vocês? Muito bem, qualquer dúvida, vocês peçam ajuda para o papai e para a mamãe, tá? E olhem lá no canal, nas vídeo-aulinhas, os movimentos das letrinhas que a tia Lu tem ensinado para vocês, combinado? E também, na dúvida, vocês podem utilizar essa folhinha aqui. Lembra que a tia Lu mandou essa folhinha aqui no kit para vocês? Que tem, ó, a caixa alta e a letra escrita que nós estamos usando agora, combinado? Então, quando vocês esquecerem da letrinha, vocês dão uma olhadinha aqui nessa folhinha, tá bom? E também entrem lá no canal para ver as aulinhas da tia Lu, combinado? E aí, vocês lembram qual foi a última letrinha escrita que nós trabalhamos? Quem lembra? Quem é que está assistindo nas aulinhas da tia Lu? A tia Lu hoje vai revisar com vocês até a letrinha escrita que eu já trabalhei, tá? A letrinha escrita. Eu sei que vocês já viram todo o alfabeto encaixar a aula, mas agora nós estamos na letrinha escrita, tá bom? Vocês lembram qual foi a última letrinha que a tia Lu ensinou para vocês? Quem é que me lembra? Então, vamos lá, vamos recordar. Ó, a tia Lu já trabalhou com vocês a letrinha A. Lembra a letrinha A? Olha aqui a letrinha A escrita. Muito bem. Eu já ensinei para vocês o movimento, lembra? Muito bem. Ó, outra letrinha também que a tia Lu já trabalhou com vocês, ó, a letrinha B. Muito bem. É, olha aqui a letrinha B escrita, tá? E vocês também já aprenderam o movimento, né, Bram? Muito bem. Outra letrinha também que a tia Lu já trabalhou com vocês, ó. Quem sabe que letrinha é essa aqui, Bram? Olhem bem. Essa aqui é a letrinha C. Muito bem, a letrinha C. Isso aí. E depois da letrinha C? Qual é a letrinha que vem, Bram? Quem sabe? Depois da letrinha C, vem a letrinha D. Olha aqui a letrinha D, que a tia Lu também já ensinou para vocês na letrinha escrita, né? Ensinei o movimento. Muito bem, Bram. Essa é a letrinha D. Muito bem. E quem vem depois da letrinha D? A tia Lu ainda não ensinou a próxima letrinha, mas eu vou aqui apresentar para vocês, tá bom? E aí no outro videozinho a tia Lu vai ensinar o movimento da letrinha para vocês. Depois da letrinha D, Bram? Vem a letrinha E, tá? Eu já estou apresentando para vocês. A tia Lu vai ensinar para vocês no movimento, ó, na letrinha escrita. Combinado? Depois da letrinha D, vem a letrinha E. É a próxima letrinha que vamos aprender em escrita. Combinado? Então, Bram, hoje a tia Lu aqui que trouxe uma técnica muito legal para vocês. Sabe para quê? Para vocês, ó, recordarem o nome, tá bom? E memorizarem a letrinha de nome de vocês em escrita. Porque eu sei que vocês estavam acostumados com a letrinha escrita, né? Agora nós estamos na letrinha escrita. Combinado? Olha aqui o nome da tia Luciana. O nome da tia Luciana está em letra escrita. Não está na caixa alta, está na letra escrita. Combinado? E eu preparei uma técnica muito legal para vocês. aqui, Féu, a tia Lu está fazendo com o meu nome, Luciana, tá? Quando vocês forem fazer em casa, vocês vão utilizar o nome de vocês. Combinado? E aí a tia Lu colocou aqui sim e não. Por que, tia Lu? Então, vamos lá. A tia Lu, ó, pegou esse recipiente aqui e coloquei areia, tá vendo? Embaixo da areia, a tia Lu colocou plaquinhas com letras, tá bom? E aí o que quer dizer essas plaquinhas com letras, Luciana? Vocês vão colocar aqui no sim as letras que tem no nome de vocês, tá bom? Aqui eu vou colocar as letras que tem no meu nome. E aqui, no não, eu vou colocar as letras que não tem no meu nome. Combinado? Então, vamos lá. Vou pegar uma plaquinha. Ó, eu peguei uma plaquinha. Que letra é essa aqui, Féu? Quem sabe? Essa aqui é a letra J, tá? A letrinha J tem no nome da tia Luciana a letrinha J? Não, não tem a letrinha J, o nome da tia Luciana não tem, tá? E aí a gente cola aqui, ó, onde não tem, tá bom? Vou pegar outra plaquinha. Ó, quem sabe que letrinha é essa aqui? Essa aqui, Féu, é a letrinha M. A letrinha M tem no nome da tia Luciana? Não, não tem no nome da tia Luciana a letrinha N. E aí, ó, vocês coloquem aqui, tá bom? Vamos lá. Outra letrinha. Ih, quem sabe que letrinha é essa aqui, Féu? Olha aqui, a letrinha C. A letrinha C tem no nome da tia Luciana? Tem, ó, tem a letrinha C no nome da tia Luciana. E aí, ó, a tia Luciana colocou aqui, ó, no 5. Combinado? Tudo bem até aí, Féu? Outra plaquinha que a tia Luciana vai pegar. Ó, quem sabe que letrinha é essa aqui, Féu? Essa aqui é a letrinha D. Muito bem. A letrinha B tem no nome da tia Luciana? Não, não tem no nome da tia Luciana a letrinha B. E aí a tia Luciana coloca aqui, ó, porque não tem. Vamos lá. Outra letrinha. Quem sabe que letrinha é essa? Essa aqui é a letrinha U. A letrinha U tem no nome da tia Luciana? Tem. Olha aqui, ó, no nome da tia Luciana. E aí, ó, quando tem, a gente cola aqui. Vamos lá, pegando outra letrinha. Olha aqui a letrinha que a tia Luciana pegou. Quem sabe que letrinha é essa aqui? Essa aqui é a letrinha U. Tem a letrinha U no nome da tia Luciana? Tem. Olha aqui, ó, a letrinha U no nome da tia Luciana. E aí, ó, vocês escolhem aqui. Combinado? isso aí. Vamos lá. Outra letrinha. Ih, quem sabe que letrinha é essa? Essa aqui é a letrinha I. Tem o nome da tia Luciana? Tem a letrinha I no nome da tia Luciana. Viu que legal? Vamos lá, outra letrinha. Quem sabe que letrinha é essa? Perdão. Essa aqui é a letrinha H. A letrinha H tem o nome da tia Luciana? Não. Não tem a letrinha H no nome da tia Luciana. Vamos lá. Outra letrinha. Quem sabe que letrinha é essa aqui, Préu? Essa aqui é a letrinha P. Tem a letrinha P no nome da tia Luciana? Não, não tem a letrinha P no nome da tia Luciana. Não tem. Viu, Préu? Esse aqui, ó, é a letrinha P. Não tem o nome da tia Luciana. Então, a tia Luciana cola aqui, ó. Não tem a letrinha P no nome da tia Luciana. Vamos lá. Outra letrinha. Quem sabe que letrinha é essa aqui? Essa aqui é a letrinha F, Préu. Tem o nome da tia Luciana na letrinha F? Não. E aí, nós colamos aqui, ó, porque não tem. Vamos lá. Outra letrinha. Quem sabe que letrinha é essa aqui, Préu? É a letrinha A. A letrinha A tem o nome da tia Luciana? Tem, Préu. Olha aqui a letrinha A. Tem o nome da tia Luciana. Muito bem. Outra plaquinha. Quem sabe que letrinha é essa aqui, Préu? Essa aqui é a letrinha N. Tem a letrinha N no nome da tia Luciana? Tem. E aí, nós colamos aqui, ó. Tem a letrinha N no nome da tia Luciana. Muito bem. Vamos lá, Préu. Outra. Quem sabe que letrinha é essa aqui? É a letrinha L. Tem a letrinha L no nome da tia Luciana? Tem. L, ó. E aí, nós colamos aqui. Muito bem. Vamos lá, Préu. Outra letrinha. E? A letrinha A. Tem a letrinha A no nome da tia Luciana, Préu? Tem. Tem a letrinha A no nome da tia Luciana. E aí, ó. Nós colamos aqui, ó. A letrinha A. Muito bem. Viu, Préu? E aí, ó. Observe que aqui a tia Luciana completou o meu nome, ó. Lu-ci-an-ba. Viu como ficou legal? Ó, Préu. Beijo. Espero que vocês tenham gostado da atividade, tá bom? Até o próximo vídeo.